A Câmara aprovou na noite de ontem a medida provisória que amplia o capital estrangeiro na aviação brasileira. SMP perde a validade hoje e ainda precisa ser votada no Senado. A repórter Selma Dias acompanha esse assunto e conversa com a gente agora. Oi Selma, bom dia pra você. Agora é correr contra o relógio, né? Oi Carla, bom dia a você e a todos. Olha, vai ser preciso vontade política pra aprovar esse assunto no Senado, viu? A sessão do plenário tá marcada pras duas da tarde e antes disso o presidente da casa, Davi Alcolumbre, vai conversar com os líderes pra tentar viabilizar essa votação ainda hoje. Pela proposta aprovada na Câmara, foi ampliada de 20 pra 100% a participação de capital estrangeiro em empresas aéreas com sede no Brasil. E também foi incluído no texto o fim da cobrança pelo despacho de bagagens em voos nacionais e internacionais, só que aí com regras específicas, no caso liberando o transporte gratuito de uma mala por passageiro com pesos variando aí de 10, 18 a 23 quilos no caso de voos nacionais. Nas viagens internacionais, a franquia, né, ela será feita pelo sistema de peça ou peso também de acordo com regulamentação específica. Lembrando que o presidente Jair Bolsonaro, se essa medida for aprovada no Senado, o presidente Jair Bolsonaro ainda pode vetar total ou parcialmente ou até mesmo sancionar na íntegra essa medida provisória. Agora, pela manhã, a Câmara convocou uma sessão extraordinária, uma verdadeira força-tarefa, para que os deputados tentem votar outras seis medidas provisórias que têm a validade aí bem próxima, que pode perder a validade aí nos próximos dias. Entre essas medidas provisórias está aí a MP870, que reduziu de 29 para 22 o número de ministérios e também prevê a recriação de duas novas pastas. Então, com esse esforço concentrado, a discussão em torno da reforma da Previdência fica para tarde durante as audiências públicas. É isso, Carla, eu volto com você. Obrigada, Selma, pela sua participação. Bom trabalho.